Previram que o sinuca ia ser irmão da Tiffany 551, como assim? What? What? Ah, inclusive vocês estão gostando lá dos vídeos que eu tô soltando lá no lives do Batata, pra quem ainda não segue lá. Tô tentando manter o canal ativo, tá um pouco difícil, mas eu tô tentando. Cadê? 551 e 7? Como assim? Como assim? Não era, né? Não era, não. Ela não faria isso. É que ela gosta de jogar sinuca. Aham. Ah, cara, então. Então ela é sobrinha do sinuca. Demais. Caralho! Vocês ouviram? Ele falou, então ela é sobrinha do sinuca. Mas pera, se o sinuca é meu irmão, a Pandora é o que do sinuca? Sobrinho, né? É, eu sou sobrinho da minha... Nossa, caralho! Verdade! Não, o sinuca é tio. É, tá certo. Caralho! E não é que previram mesmo. Ela não faria isso. É que ela gosta de jogar sinuca. Aham. Ah, caralho! Ela é sobrinha do sinuca. Olha! Caramba, que mecanismo! E o RP, mais uma vez, interligando sem querer. Olha que fofo! Caralho, que fofo!